Oitinho! 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 Que dinheiro! Xadá! Tu veio fazer que porra tijolo? Mãe mandou passar uns tempos com tu aí Ele falou que tu tá sozinho aí Eu vou passar uns tempos com tu Tu sai de lá e fica lá no interior com tua mãe Lá tu vem pra cá aprontar, eu não quero ninguém ficar aprontando aqui em casa não Aprontando o que? Eu vou ficar quieto aí rapaz Vai ficar aqui não meu querido! Bora circulando aí procurar Amarrar teu jegue em outro lugar Vai saindo daqui, eu quero alguém que me ajude Não é ninguém pra me atrapalhar não Eu te ajudo até a trabalhar Se tu quiser Tu vai me ajudar? Ajudar é teu rinha É só um mês só Aqui tu tem que pegar maçudo De manhã cedo ou serra de manhã cedo Maçudo Sai de perto de mim Quem sacou do boi Ai fica afastado Rapaz Um martelo aqui eu pego assim maçudo aqui Vai pegar no dedo Olha só Eu acho que eu vou bater no dedo Só vou estranhar que bate no dedo né rapaz Não foi Então você vai estranhar que deixa eu pegar no dedo Vai brincar vai brincar vai brincar Vai brincar vai brincar Vai brincar com ela Acho que entrou na academia Ô rapaz Você é da onde rapaz? Eu moro ali embaixo Desde quando? Uma semana já Eu tava com meu tio ele mandou-me pra rua Nunca te vi aqui É só que não vou aqui Tu é toda Oi Vai ali Dona Maria Na venda ali Pega um cigarro lá pra mim É só Que é essa empregada? Fale que é pra Lorde Lorde baladão Quem é Lorde? Quem é Lorde? É por isso ai Fala Lorde Olha lá Trouxe dois Duas carteiras Foi de gelo Eu sou de gelo Ela falou o que lá? Ela falou que tu pegou a geladeira e frastada Até agora não devolveu Ela tá querendo Ela tá querendo? É Vou dar um pega nessa Maria Já me batei com a mulher mesmo? Qual foi? Tá fazendo alguma coisa? Não Eu tava brincando Eu quero brincar na rua Como é seu nome? Xadó Xadó? É Gostei de nome Bora chegar ali Xadó? Bora? Bora brincar Calma Xadó Tem que pegar a visão Tocou a visão Oi Tem que tocar Já tem amanhã Já é de assaltar de carteira De carteira? Como é? Como é? Tem um cara ali Olha Como é seu tacatador? O que é que tem? Ele deve ter dinheiro Pô Você é descarado Vem lá Boa Vem lá Começou Mira, vim lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Você não se engana essa cara não ou não? É que eu não tenho que ver como eu falei com você Tu tem nada aqui não? Não! Que desgraça Xodão Tu foi assaltar o trabalhador? O caralho, você mudou o maluco, você sentou no cabaço? Que des... Olha, meu velho. Eu vou ter que devolver o dia agora. Arma, Xadão. Xadão, deixa eu dar um traga aí, Xadão. Você vai pegar a maçuda agora, gente. Vai, vamos de agora, né? Vai pegar a maçuda. Vamos lá na Pertuba. A gente vai chegar lá daqui e a gente dá uma pitiga lá. Oxi, você vai fumar, né? Eu tô aprendendo ainda, velho. Oh! Porra, né? Uma massa, porra! Xadão, Xadão, Xadão. Xadão, Xadão. Xadão, Xadão. Xadão, Xadão. Alô! Kiki Kong? Quem é? Tuim? Calma, fala, cabeção. E aí? Rapaz, o menino aqui, Xadão, tá andando com o Lorde agora. Tá roubando com uma porra, velho. Que vai perder esse filha da puta, rapaz? Eu quero que tu dê um susto nele, é só um susto. Não precisa matar, não. Só dá um susto nele. Cadê a sua irmã que é gostosa? Minha irmã tá... Tá dormindo. É. Lá pelo ponto. Fica pelo ponto e direto roubando morador. Dá um susto só. Fica no ponto. Aí, fica no ponto. Fica no ponto. Fica na puta. Fique tranquilo, Xadão. Eu tô tranquila, rapaz. A gente vai lá na Pitinga fazer a missão lá na Lapa. Vai, a gente vai descer pra pista lá, né? Vai descer pra pista daquele jeito. Qual é que você vai botar a pele nesses dentes quebrados? É. Aqui pega, ué. Nesses dentes, aqui pega. Se botar o trançado aí, pega. Aqui pega, ué. Olha quando eu deixo ainda não, ué. Vem isso. Vem isso. Os traços do Pirajas também, ué. Tá. Ué. Ué. Encorte vocês dois aí. Ué. Encorte vocês dois, vagabundo. Encorte aí, vocês dois! Aí, encorte. Quem é você? É lá de King. Lorte de aonde? Lorte, patrão. Moradão, hein? Eu assumi a parada alagana. Não toque na minha mão na vida dos outros, não. É que eu venho do teu amigo polícia. Ai, bota aí! Ô, você não. Você é importante pra mim. Bota a mão pra trás aí. Bota a mão pra trás rapidinho. Seu sacana. Vem correr. Peguei você bacinho daqui também, ó. Senta aí, ó. Gostei? Ninguém... Não! Eu quero conversar sério com você. Você bebe? Não. Você é barbeira de canudinho agora. Bora! Para trás. Vamos lá. Vai. 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 Ai. Eu não to forte mais. Porra. Vai. 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 Isso, devagar! Papai Rose!